direto ao ponto hoje vamos conversar com vocês sobre facetas de porcelana lentes de contato dental que está tão em moda né pessoal tem procurado muito junto com a harmonização facial nossa clínica para que você consiga harmonizar mais o seu sorriso harmonizar mais sua face proporcionar uma autoestima mais elevada então as pessoas me perguntam doutor felipe qual a diferença da faceta de porcelana para lente de contato a faceta de porcelana ela é mais um pouco espessa ela é mais grossa né a lente de contato é uma lâmina tá que ela vai conseguir preencher os espaços e harmonizar mais o sorriso mas todas duas elas têm um resultado final quase que igual né que é a estética do sorriso para se fazer esses procedimentos o cirurgião dentista ele deve observar bem as linhas verticais do sorriso as linhas horizontais corredor bucal para cada paciente é feito um protocolo fotográfico né que de acordo com sua face vai ser feito vai ser desenhado né os seus dentes as pessoas estão procurando os deus consultórios para se fazer esses procedimentos vale lembrar que nem todo mundo tem indicação tá é muito comum pacientes que já tenham feito tratamentos endodônticos e os dentes dentes escurecidos tenham proporcionado uma estética insatisfatória é muito comum a gente receber esses pacientes na clínica que tenham feito um canal ou dois nesses dentes anteriores tá então as lentes de contato e as facetas realmente vieram para revolucionar a odontologia para deixar as pessoas mais felizes com os sorrisos mais bonitos e muito mais harmônico deixe sua pergunta a nossa redação a redação do diário do sertão está aí pronta para receber na tela vai aparecer e estamos aqui pronto para responder sua pergunta mais uma vez felipe vieira direto ao ponto direto ao ponto e aí e aí e aí e aí